Alves, acho que tem carquinho Tem carquinho Fica isso ai Não tem jeito, não tem jeito Dei que ai um também Faz o tempo É isso, atinei Um jandrão Caralho Deitei outro Deitei outro Deitei outro Deitei um Deitei um Deitei mais um Me mata isso aqui O que é isso? 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 Deitei um. Claro. Deitei um. Deitei um em cima. Deitei o que? Deitei tchau. Deitei tchau. E aí Deitei tchau. Deitei tchau.